Agora vamos acompanhar a reportagem da Renata, explicando por que que nessa época de frio a gente tem mais sono. Será, hein? É só a temperatura cair um pouquinho que o apetite já abre e as pessoas logo buscam algo para comer. Um caldo ou uma comida quentinha são opções deliciosas para aquecer o corpo. Às vezes, nem é fome de verdade, mas dá aquela vontade de comer... Sim, adoro comer, ainda mais no frio, dá mais fome sim. E o que você está acostumando a comer mais nesse dia de frio? Eu amo sopa, gosto de sopa. No frio, então, adoro. Então, uma sopinha, um caldinho quente, uma comidinha quente? Sim, uma delícia, adoro. Caldinho de mandioca, comer bobeira também. Muita fome. Às vezes eu como dois, três pãos por dia, quatro pãos por dia. Eu falo assim para a minha amiga do trabalho, amiga, vamos buscar pão? A gente busca pão, eu como dois, ela come dois. Ela fala assim, Rosinha, nós vamos engordar demais, Rosinha. Não, comer é a melhor coisa que tem, ainda mais no frio. Chegando em casa, gente, nós vamos fazer nossa jantinha, vamos jantar. Eu falo para minha mãe, mãe, eu vou engordar. Mas não tem coisa melhor do que comer. Essa fome que a maioria das pessoas sente nos dias mais gelados tem uma explicação. Em épocas de frio, o corpo humano precisa de mais alimentos para manter a temperatura corporal. É necessário para que as funções básicas do organismo funcionem. A nutricionista Juliana Prado explica a relação entre o frio e a alimentação. E tem relação direta, porque o nosso corpo, a gente precisa manter uma temperatura adequada para manter as funções básicas do corpo. Então ele vai requerer mais energia e para isso precisa de mais alimento. Por isso que aumenta a fome. É fisiológico. Mas tem como a gente driblar essa fome em excesso e comer alimentos mais saudáveis para não engordar. Nos dias de frio, o nosso corpo precisa de mais alimentos para conseguir se aquecer. E os alimentos mais indicados para essa época do ano são aqueles quentes, como caldos e também ricos em fibras e proteínas. De acordo com a nutricionista, as pessoas deixam de comer saladas no inverno, mas podem substituir por caldos e comidas com legumes e verduras. E acrescentar ainda proteínas para dar saciedade. Frango e ovo são os mais recomendados. E a principal orientação da Nutri é evitar carboidrato, pois é o mais calórico. É o que geralmente acontece, né? A vontade de comer é dos carboidratos, é o que tem mais fácil também para comer, né? Então você pode também fazer chás, chá de gengibre, canela. Isso ajuda também a diminuir a vontade de comer o doce. E vai enganando a fome também, mas sem adoçar, sem nada de adoçante, nem açúcar. E nos restaurantes da cidade, o movimento continuou semelhante aos outros dias. Mas a diferença foi que a procura por comidas quentes aumentou. A Suelen Batista, gerente de um estabelecimento, comenta que nos dias de frio intenso, os pedidos por delivery foram maiores. E que o prato mais requisitado pelos consumidores foi a tradicional feijoada. Os dias que tiveram mais frios, reduziu o número de pessoas aqui no restaurante. A pessoa procura pedir mais delivery, mas aqui mesmo nos dias bem frios mesmo, reduziu o número de pessoas. Mas a procura tem bastante procura em comidas quentes, caldo, feijoada. Mas a questão assim, do movimento no centro, eu notei que meio que reduziu o número de pessoas. Porém, na semana de festa que teve, aumentou o número de pessoas procurando agasalhos. E também vindo comer aqui no restaurante.